Olá, muito boa tarde, boa tarde pra você que acompanha o Facebook da Rádio Solares noventa e sete ponto três, estamos em mais um conteúdo em live nesta quarta-feira, aqui no município de P, nosso município vizinho Antônio Prado, onde vamos mais uma vez tratar sobre o assunto saúde, mais especificamente o assunto que a gente vem tratando e vem dominando aí a nossa pauta que é em relação a covid-dezenove. Há poucas semanas a gente esteve em contato com a secretária municipal de saúde Antônio Prado, a Jordana Serafim, falando sobre a questão do combate à covid-dezenove em Antônio Prado. E hoje a gente fala justamente sobre essa pauta aqui no município de IP, nós estamos recebendo, a secretária está nos recebendo aqui na UBS de IP, a Elisandra Candiago vai conversar com a gente, vai falar sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo município de IP desde o início da pandemia, a vacinação através do modelo drive-thru, também a questão da testagem, enfim, entre outros assuntos que a gente vai conversar a partir de agora. Elisandra, boa tarde, prazer em conversar contigo. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que nos acompanham através do Facebook, prazer é nosso em recebê-los aqui. Elisandra, então a gente começa justamente desse começo, digamos assim, com a questão das ações que a Secretaria da Saúde de IP vem tomando desde o início da pandemia. A gente sabe que a pandemia se modificou muito nesse período, situações mais complicadas, situações de maior abrandamento, digamos assim, mas também foi um período de adaptações de todas as medidas por parte da secretaria também, né? Sim, Luiz, isso mesmo, né? Tivemos muitas mudanças de bandeiras, né? Passamos por lá, a bandeira laranja depois, mudou-se rapidamente pela bandeira preta. Hoje conseguimos, através da congestão, aderir à bandeira vermelha, né? Então, nós temos que estar sempre atentos, né? Em questão a essas mudanças, né? As normas dessas mudanças, né? Nós temos a fiscalização em nosso município, né? Que ela faz esse excelente trabalho, né? Através da conscientização da população, esclarecimento de dúvidas, né? Que é um papel fundamental para a conscientização das pessoas nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Pois é, desde o começo, então, essa importância, né? Da conscientização das pessoas, Mas, de qualquer forma, a fiscalização e a secretaria também atuantes aí, e todo o processo da testagem também, né? Inicialmente, hoje nós já vivemos essa realidade muito positiva da vacinação, mas antes disso, o começo de tudo foi com a questão da testagem, né? Da testagem em massa, enfim. Como é que foi, ou está sendo ainda essa realidade de testagem pela Covid-19 aqui no município de Ipe? É, então, nós temos aqui no nosso, na nossa UBS, uma ala Covid, né? Que atende especificamente pacientes com esses sintomas gripais. Então, nessa ala tem uma médica exclusiva, junto com a enfermeira, né? Que atua nesse local, e lá são feitas umas testagens, né? Em cima dos sintomas do paciente, em cima, né? Dos dias que iniciaram esses sintomas, são feitas as testagens. Nós temos o PCR e também nós temos o teste rápido, né? Que é feito pelos familiares que moram com esse paciente que está em caso ativo. Ok, então, além das pessoas que têm os sintomas, também são testadas as pessoas do entorno, né? Desses pacientes, né? Isso, isso. Os familiares que apresentam alguns sintomas também são testados através dos testes rápidos, ou dependendo também da avaliação da médica, né? Também tem o PCR disponível. Certo. Quantos profissionais, meio por cima, assim, se não tivermos os dados precisos, Elisandra, mas quantos profissionais hoje atuam aqui na UBS e de maneira geral, especificamente nessa questão da COVID-19? Olha, nós aqui temos a UBS Centro, temos a UBS de Vila São Paulo e de Vila Segredo também, né? Aqui na área do centro temos a aula COVID, né? Onde atuam três profissionais. Tem a médica, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem, que dá esse suporte para nós. E temos os demais profissionais que atuam, né? Há tempo já aqui no município, tem mais médicos, enfermeiros. Exatamente o número são em torno, acredito que 30, 40 profissionais que atuam no nosso município no quesito saúde. Uma das peculiaridades, digamos assim, do município de IP agora, nesse período de imunização, tem sido a vacinação pelo modelo drive-thru, né? Onde as pessoas recebem a imunização dentro dos próprios veículos. Uma avaliação sobre esse método e sobre a avaliação de maneira geral. Na verdade, nós aderimos, ficamos um pouco ansiosos no início, porque nunca havia sido feito, né? Então, nós pegamos o modelo de outros municípios aqui da região, que também está aderindo a esse sistema drive-thru, está dando certo. E, graças a Deus, no nosso município também. A população está colaborando, está participando, né? Quando a gente oferece essas vacinas, que visa estabelecer aqui os pacientes que vão ser imunizados, fiquem dentro do caro, né? Evitando aglomeração no posto de saúde. É uma vacinação de uma forma muito mais rápida, né? Em torno de três ou quatro horas, são vacinados todos os pacientes daquela faixa etária. Isso tudo favorecendo o paciente, evitando aglomeração aqui no posto de saúde, que a gente oferece. Nós tivemos a imunização acontecendo nesse modelo aqui no centro, né? Na praça, digamos assim, em frente à Igreja Matriz. Mas nós temos também a imunização nas UBSs, né? Tanto da Vila São Paulino, quanto também da Vila Segredo, né? Nesses locais, como é que tem acontecido a imunização? Segue esse mesmo padrão? Ou é por ordem de chegada? Enfim, como é que tem acontecido? Certo. Nas UBSs de Vila Segredo e Vila São Paulo, né? Devido a ser só uma equipe de saúde que trabalha em dias alternados nesses locais. Então, é feito através de agendamento. Então, as enfermeiras, elas ligam, né, para os pacientes, para a população dessa faixa etária e já agendam na UBS mesmo, evitando aglomeração com esse objetivo, né? Então, os pacientes, eles são avisados e vão até a unidade de saúde para receber a vacinação. Agora nós temos uma situação de uma maior rapidez também na entrega, né, Elisandra? Com a própria produção nacional, digamos assim, da imunização. Então, acredito que também seja um alívio para os próprios profissionais da saúde, né? É isso aí, Luiz. Estamos muito mais esperançosos nesse momento, porque a gente está vendo, né, que está cada vez mais chegando vacinação no nosso município, vacinas no nosso município, né? Então, com isso, a gente tem muita esperança de que logo possa ser vacinado mais pessoas englobadas, mais faixas etárias, né, para que a gente consiga vacinar toda a população. Certo. Nós tivemos também, Elisandra, uma grande conquista para a população de IP, que é a abertura da UBS também aos sábados, né, facilitando e ampliando o atendimento, né? Queria que tu falasse um pouquinho, para quem nos acompanha, sobre a importância dessa conquista. Claro. Tivemos, então, abrimos processo seletivo, então, para a contratação de médicos, que estávamos precisando, né? Então, tivemos a oportunidade de conseguir um médico 40 horas e mais um médico 20 horas. Então, totalizando no nosso município, seis médicos, tá? Cinco clínicos gerais, mais uma ginecologista. Com isso, então, conseguimos, sim, estender nosso horário, abrir o posto de saúde aqui do centro ao sábado pela manhã, das sete e quarenta e cinco às onze e quarenta e cinco, né? Oferecendo esse trabalho para quem não consegue vir durante a semana, quem trabalha em empresa, quem não tem essa oportunidade, a gente está oferecendo aos sábados pela manhã, médico e enfermeiro, tá? E a Covid também, claro, né, aberta aos sábados. Certamente. Segue atendendo também a população. Então, aproveitando que a gente está falando desse assunto, Elisandra, os contatos também, né, da Secretaria da Saúde, enfim, para as pessoas que, por ventura, têm alguma dúvida ou que queiram agendar a imunização também, ou, quem sabe, a questão da testagem, a Secretaria é sempre disponível para orientar a população também. Sim, sim, com certeza, né? Esse é um momento de muitas incertezas, muitas dúvidas, né? Então, a população, peço que não fique com essas dúvidas, qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato aqui conosco pelo telefone 3233-1196, tá? Estamos sempre à disposição, tanto na questão da fiscalização Covid, quanto a questão da imunização, tá? Quero que as pessoas fiquem bem à vontade e entrarem em contato, ouvirem até aqui, que a gente responde essas perguntas da população. Ok, então, a gente reforça mais uma vez a importância, né, dos cuidados nesse período de pandemia. Ainda estamos numa situação delicada, a nível nacional tivemos ontem mais de 4 mil mortes, né, em 24 horas. A nossa situação local também ainda é de dificuldades, tivemos na nossa região pacientes que vieram a óbito justamente por faltas de leitos de UTI disponíveis também, e isso a gente sabe que afeta principalmente os municípios de menor capacidade, aqueles que não têm a disposição de um leito de UTI, às vezes, são extremamente afetados justamente pela falta de conscientização de muitas pessoas, né? Acho que o nosso recado enfático, mais uma vez, é em relação a esses cuidados, né, Elisandra? Sim, sem dúvida. A gente sabe que isso é cansativo, né, que as pessoas querem voltar à sua vida normal. Eu acredito muito nisso, mas eu peço que a população continue se cuidando mais um tempo, tá? Realmente, nós conseguimos aqui dar uma respirada, porque os nossos números, graças a Deus, estão controlados, comparados com outras cidades aqui da região, mas mesmo assim temos que seguir, temos que seguir uso de máscara, uso adequado de máscara, a questão da aglomeração, né, que é muito importante, né, tem que ter esse cuidado agora, higienização das mãos, tudo isso faz parte para que a gente não aumente o nosso número de casos ativos do município. Pois é, qualquer dúvida, claro, a Secretaria de Saúde aqui de IP está disponível, né, para sanar aí qualquer dúvida, qualquer informação, e mais uma vez, Elisandra, a gente agradece a disponibilidade de conversar aqui com a Rádio Solares e com a população, especialmente também para esclarecer todas as situações do trabalho no dia a dia. Claro, muito obrigada, nós que agradecemos aqui, quero agradecer também a população que está colaborando com o nosso trabalho de drive-thru no município, agradecer em especial a nossa equipe de saúde do município, que não estão medindo forças, tá, nesse momento de pandemia. Quero agradecer também ao nosso prefeito Cassiano Caon, pelo apoio de sempre nas questões da saúde, e dizer a toda a população que estamos à disposição para qualquer dúvida que venham a ter. Muito obrigada. Ok, então, ouvimos a Secretária de Saúde aqui do município de IP, a Elisandra Candiago, falando justamente sobre a situação toda da pandemia aqui no município de IP, e você acompanhou mais uma live no Facebook da Rádio Solares.